Oi meus amores, olha com quem que eu estou aqui, que veio gravar junto com a mamãe Oi de Deus, eu vim gravar com a minha mãe E eu tô pronta pra mim, olha o meu look, olha o meu look, olha o meu look Dá oi E ela vai ficar aqui pra gravar junto com a mamãe, né? Vai aparecer você Bom meus amores, hoje o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma mini comprinha que eu fiz na lojinha de 2,99 Eu fui lá gente, chegou coisas pra casa, agora não é só pra ter maquiagem, tem coisas pra casa também Eu comprei umas coisinhas bem legais, né mamãe? E eu vim mostrar pra vocês E também gente, eu vim mostrar pra vocês o que eu ganhei de aniversário Se vocês querem ver o vídeo, continue a China e vem comigo Antes de começar esse vídeo, eu convido vocês a estarem me seguindo lá no meu Instagram ArrobaMichelleBarbie Eu sou a gente, sou por lá, com novidades em primeira mão Vai lá, me siga lá, que tudo gente, vocês encontram lá em primeira mão Então vamos começar? Vou deixar os meus presentes de aniversário por hoje E vou começar com a comprinha da lojinha de 2,99 Tem uma sacolinha aqui cheia Gente, por favor, só deixa aquele mimimi Ai Michelle, você é do tudo que você compra Ai Michelle, você compra demais Ai, não sei o que lá Gente, se eu compro é porque eu vou usar Porque eu gosto, tá bom? Tipo assim, não é pra todo mundo É a minoria que comenta isso aqui, tá? Então É porque eu gosto E porque eu gosto da minha casa fofa, tá bom? E se Deus me dá a oportunidade pra me comprar Eu vou lá e compro Então vamos começar Gente Chegou copos fofo Ai eu não resisti Eu faço coleção de copos fofo Eu amo Deixar minha cozinha, meus cantinhos enfeitados Eu sempre tô trocando Ai eu comprei dois Um pra mim, um paninho Eu comprei esse aqui pra mim, ó Que é de unicórnio, ó Vem com a coroinha aqui no canudinho Vem com a travinha, ó Olha que fofo O castelo, né? Memê, lá logo É a memê também, o Jânio Copo Você quer pegar o copo? Quer? Gente, eu amei, amei Achei ele super lindo Pro 2,99, né? Tudo 2,99 E esse verde aqui pra aninha Ó que lindo Eu amei, ó E já é de lacinho E esse aqui de coroinha Super fofo É memê E comprei Isso aqui Que é uma petisqueira Salade bowl Sério? Eu vou usar como petisqueira Esse rosinho Que eu achei bem fofo, gente Porque é de coraçãozinho Tinha azul pastel E um nude Sabe? Eu comprei esse rosinho Eu achei bem lindinho Consegui fazer uma mesa posta, né? Colocar uns petisque Queijo, azeitona Fica bem chique Comprei esse aqui Pra lavar Copos Né? Como a Baby Não usa mamadeira ainda, né? Que ela é só uma menina Eu comprei pra lavar copos Dentro Aqueles vidros, sabe? É bem útil isso aqui Vem com esponja aqui, ó E é grande Latinha E eu comprei, gente Porque aqui precisa muito Ó Vai ficar doida Pra pegar, ó Que joia Tchau, meu Deus Ai, gente Eu comprei essa daqui Essa forminha Que eu não resisti Tinha também azul pastel Tinha de várias cores lá Rosa Cores candy, né? Que a gente cola Mas eu comprei só uma Que é essa aqui De estrelinha, ó Deixa eu tirar aqui Chocolate Capaz, né? Ela é assim É um rosa Quente Eu achei bem lindo Comprei essa tesourona, gente Lá Por 2,99 Gente Tesourona Eu sempre preciso de tesoura Que eu sempre Eu preciso pra cortar o cabelo Tirar algumas pontas E eu comprei essa tesourona lá Por 2,99 Comprei Pilhas Um kit que vem com 4 pilhas, tá? Dois parzinhos Uma eu usei pra me colocar na minha caneca Aí eu guardei essa aqui Ó Que é as pilhas palito Vem esse kitzinho Comprei esse kitzinho De pirainha Que a gente Eu amo isso aqui Pra prender a franja Sabe? Eu sempre usei uma pirainha Dessa É esse tanto de pirainha Aqui, ó Por 2,99 Vem de todas as cores Comprei esse cinto Aqui pro meu marido Ó Esse aqui também Pra, né? Dar uma encorada No menino também, né? Né? Menino também Que tá aqui do meu lado Aqui, ó Tô brincando, gente Mas eu apanhei muito Da minha mãe Com isso aqui Vocês não tem noção Eu comprei pra ele Comprei, gente Esse aqui Que eu não resisti Pra mim Vocês sabem o tanto Que eu amo rosa Rosa de bolinha Ó Pra me usar no cabelo Quando eu for gravar vídeo É uma faixinha Super fofa Ó E por último Essa sombra Toda glitterinada Azul Que eu vou fazer Resenha dela pra vocês Olha Da Vinic Toda glitterinada Gente, ela ligou Tostela na mole Perfeita Então agora Vamos pros meus Presentes de aniversário O primeiro item Eu ganhei O que eu ganhei Da minha irmã E foi esse kit Pincel Gente, ela sabe Tanto que eu estava Ela sabe Tanto que a maquiagem E ela acertou Que eu estava precisando De pincéis novos Ó E esse kit Vem com a necessaire Aqui atrás Deixa eu abrir aqui Pra vocês Ó Vem com a necessairezinha Pra você É bom você carregar Na viagem Né E aqui está O kit De Pincel Ó É um tamanho Bem bom Vou testar Também com vocês Tá Quando eu fui testar Maquiagens Vem Um chanfrado Um de precisão Um menorzinho Ó Achei bem lindo Gente Esse kitzinho Bem fofinho Mesmo Caiu Agora eu arrumo Ela me deu também Esse lip tint É o que eu estou usando Aqui Ó É lindo Vai ter no vídeo Também de resenha Tá Eu amei Ele é da Amei esse lip tint Ele só faz Muita meleca Mas ele é perfeito Não sai nem A cursa de reza brava Ganhei essa escova Da minha amiga Rosiquita Escovalizadora Olha Vou fazer resenha Dela pra vocês Com certeza Já falei lá no meu Instagram Que eu vou fazer É da Mundial Tá Ela é Mara 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 Eu desculpe Vocês não tem noção Tanto que eu estou Apaixonada nela Em breve Eu faço resenha Pra vocês E também Da Rosiquita Gente Eu ganhei uma tapué A coisa mais linda Vocês não tem noção Tá Ela me deu Essa base Da tapué Aqui Ai meu Jesus É muito lindo Olha isso aqui Gente Gente Dá até Dó de usar De tão linda Que é Então faz uma canjinha Um arroz doce Gente Mas olha isso aqui Olha Ela parece Um coração Olha isso aqui Olha isso aqui Gente Ela parece Um coração E O que vocês vão pirar Que é mais meio Foi que ela veio Foi que ela veio com Uma conchinha Gente Gente Pra você Se vir Deixa eu tirar aqui É difícil Olha isso aqui Gente Fala assim na minha cara Essa conchinha Linda E ganhei Eu vendo vários catálogos Como vocês sabem Da revista Foi a expressão feminina Eles me mandaram Esse presente aqui Que foi esse Fano aqui Gente Eu esqueci O nome disso aqui Mas ele é enorme Olha Eles mandaram Um folhetinho Me dando parabéns Pelo mesmo aniversário E esse Presentinho aqui Gente Olha Eu achei lindo 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 Material super bom Eu amei Eles lembraram de mim E da Hiroshima Eu sei que foi o mínimo O mínimo Mais importante Que lembraram de mim Eles me deram Esse abacaxezinho Aqui na minha caixa De presente de aniversário Que é um paliteiro Que é um paliteiro Eu amei Achei Bem fofinho E por último Mas não tão menos importante Ganhei Gente Do meu marido Dois Pufizinhos de coração Pra me enfeitar O meu quarto Foi dois São mesmo Eles são pequenininhos Vem com o pezinho Que é em formato De coração Ganhei dois O outro Tá aqui atrás de mim E também ganhei Da minha mãe O ovo de colher Que eu já comi O ovo de páscoa De colher E isso Foi o meu presente Minhas comprinhas Espero muito Que vocês tenham gostado Né, Mê? Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica muito em gostei Se inscreva no meu canal E os cinco minhas redes sociais Pra vocês querem Poder assistir Todas as novidades Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau